Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Pão de Açúcar Gold, Pão de Açúcar Plátino e Extra Classique. Como é que é? O que tem a ver Extra Classique com cartão Pão de Açúcar? Eu vou explicar para vocês. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, os cartões Pão de Açúcar, tanto versão Gold e Platinum, são os cartões mais queridos hoje no mercado devido à pontuação do cartão e à forma pela qual o cartão se transforma em pontos. Ou seja, a cada R$ 1,00 gasto, na versão Gold, equivale a 1 ponto no programa TudoAzul. Já para os programas Latam Pes e Smiles, a cada R$ 1,00 gasto, equivale a 0,7 pontos junto aos programas. Na versão Platinum, a cada R$ 1,00 gasto, equivale a 1 ponto TudoAzul. Já ainda na versão Platinum, para o Smiles e Latam, a cada R$ 1,00 gasto, equivale a 0,88 pontos junto aos programas. A conversão dos pontos é a cada R$ 1,00 gasto. A conversão do dólar, eles usam o dólar comercial e o spread praticado é 0%, dando ao cartão uma das melhores pontuações para os programas aqui citados. E por que você trouxe o cartão Classic do Extra? Porque muitas pessoas reclamam de não conseguir os cartões do Pão de Açúcar, devido à política interna do banco, junto ao Pão de Açúcar, que aqui eu já não posso abrir essa regra da política, mas sabe-se que o detentor dos cartões Pão de Açúcar é o próprio Pão de Açúcar, devido à política de crédito junto ao Itaucard. Por isso, existe uma grande dificuldade de conseguir esses cartões, pois a prática de aprovação de crédito desses cartões é diferente desses cartões. A renda mínima para solicitar o cartão Gold do Pão de Açúcar é R$ 2.500,00, e a anuidade desse cartão é R$ 405,00, em 12 parcelas de R$ 33,75, sem isenção da anuidade. Não existe programa de isenção neste cartão. A renda mínima para solicitar o cartão do Pão de Açúcar na versão Platinum é R$ 5.000,00, e a anuidade do cartão é R$ 650,00, em 12 parcelas de R$ 54,17. A validade dos pontos para o Pão de Açúcar Gold é 12 meses, e você pode ter duas transferências para os programas por ano. Já na versão Platinum, você não tem limite de transferência, e a validade dos pontos é de 24 meses. Tanto na versão Gold quanto na versão Platinum não existe programa de isenção de anuidade, e o Itaú também está dificultando agora a isenção da anuidade desses cartões com esta mensagem. Veja. Compreendo. Em novembro de 2021, ocorreu uma atualização no cartão Pão de Açúcar, em que a anuidade se tornou inegociável devido ao programa de pontos do cartão. Mas está liberada a conversão para o Gold, que possui uma anuidade de R$ 405,00 em 12 parcelas de R$ 33,75. Gostaria de converter? Ou posso verificar a possibilidade de um aumento de limite também? Então, o Itaú está bem dificultoso para a aprovação da isenção da anuidade desses cartões. Mas, Leandro, por que você trouxe, então, o cartão Classic do Extra? Esse cartão tem uma política diferente de aprovação do crédito. Então, eu sugiro a vocês que, se foi reprovado ao cartão Pão de Açúcar, que solicite o cartão Extra do Pão de Açúcar. Existem dois tipos de cartões do Extra. O Extra Classic, que é esse daqui, e o Extra Gold, que é esse daqui. O Extra Classic, você está vendo aí, ele não participa do programa de fidelidade de pontos. O Extra Gold, ele participa do programa de fidelidade do Extra. Você comprando nas lojas do Pão de Açúcar e Extra, a cada R$100, vale três pontos ao programa. E nos demais, um ponto e meio a cada R$100 gasto. E tem anuidade, logicamente. Esse cartão, a anuidade dele é R$80,94, em 12 parcelas de R$6,75 para o Classic, tá certo? A renda mínima para esse cartão é R$800. Já para a versão Gold, a renda mínima é R$2.500, R$405,00 anuidade, 12 parcelas de R$33,75. Lembrando que, junto ao programa do Extra, a cada R$100 em compra no Extra, dentro do Extra e do Pão de Açúcar, R$100 em compra é igual a três pontos. E demais compras, a cada R$100,00 é igual a um ponto e meio. Pois bem, após você solicitar esse cartão e for aprovado ao cartão do Extra, o que você vai fazer? Você vai seguir passo a passo, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Chegando o cartão em casa, você vai desbloquear o cartão. E a minha sugestão é que você faça uma compra com esse cartão. Fez uma compra, pagou a primeira fatura, que o ideal é que você crie um histórico com esse cartão, pelo menos uma, duas, três faturas quitadas com esse cartão. Por isso, eu sugiro solicitar o cartão Classic, que aí você terá depois a possibilidade de dar um upgrade para um cartão melhor. Ok? Pronto. Feito isso, você fez todos os gastos necessários ao cartão e o cartão está desbloqueado e o uso para compras. Você fez as compras, pagou em dia, não parcelou fatura, sugiro não parcelar também, para não ter histórico de parcelamento no cartão, uma vez que, se você fizer upgrade, não atrapalhe na hora da migração. Tá certo? Você vai clicar, então, na opção ajuda. Você vai clicar, então, na opção aqui, conforme eu estou circulando para vocês, em ajuda, tá? Em ajuda, você vai pedir para falar no chat, tá? Conforme o Danilo está circulando aí, você vai clicar no chat, vai abrir para você a opção de SMS, redução de limite, limite do cartão senha, compra negada, não reconheço uma compra. Você vai escrever atendimento. Você vai escrever atendimento, vai abrir, então, para você, essas opções. Aumento de limite, avaliação emergencial, consulta de histórico, pedido de cartão, quero outras opções. Clique em quero outras opções. Vai aparecer essa mensagem, você fala, não, prefiro esperar e falar com o analista. Vai abrir de novo uma outra tela, você coloca outros assuntos. E vai aparecer os cartões que você tem para poder falar com o atendente. Pronto. Você vai ver que aparece para você aí os cartões que você quer falar, certo? Que, no caso, vai aparecer o seu cartão, o Classics, que foi aprovado para você. Após o atendente falar com você, você vai falar para ela o seguinte, eu gostaria de fazer upgrade no meu cartão. Então, você pode escrever aqui, no caso, isenção de anuidade desse cartão para chegar até o atendente, ou também você pode escrever upgrade de cartão. E a atendente vai vir falar com você. Então, ela vai entrar aqui, para o contato comigo, e você vai pedir, então, upgrade para o seu cartão, no caso, o Pão de Açúcar. De cara, você vai falar com ela para tentar verificar a possibilidade de pedir para você upgrade desse cartão para o Gold ou o Plátio do Pão de Açúcar. Ela vai pedir um momento e vai verificar a possibilidade para você dar upgrade ao cartão. Conseguindo, então, você terá o seu cartão do Pão de Açúcar através do upgrade de um cartão fácil e simples do Extra. Essas técnicas também servem para outros cartões do Itaú, caso você tenha cartões, como, por exemplo, Marisa, entre outros cartões Itaucard, que agora é cartões Itaú. Certo? Se você gostou, curtiu, comente aqui embaixo do vídeo e depois fale se deu certo para você. Temos links aqui direto para solicitar os cartões do Pão de Açúcar Visa Platinum e também Pão de Açúcar Visa Gosto. Ok? Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para o Alexander Silva. Um grande abraço. Diego Clécio. Um grande abraço. Cristal Lua. Um grande abraço. Eu de Souza. Um grande abraço. E de L. de Oliveira. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.